Seja muito bem-vindo, eu sou o Luciano S e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL Ele tem uma estrutura linda, com vários quadros antigos de pessoas e até personalidades que passaram por lá. Os quadros são lindos em todos os corredores. Ele tem cinco pisos, cinco andares, cheios de quartos, piscina, restaurante. Ele tem tudo que um bom hotel precisa ter. Ele tem uma energia boa, digamos assim, na entrada, no primeiro piso. A partir do segundo, ele para mim sempre foi um pouco estranho. Não sei se é porque eu sou sensitiva e sinto as coisas, porém, eu não me incomodava com aquilo, pois até então não tinha visto nada naquele hotel que me fizesse me assustar ou me assombrar. Eu trabalhava normalmente. O meu trabalho se seguia cuidando de uma equipe de doze pessoas que limpavam os quartos, uma que cuidava da manutenção. Então, eu ajudava todas, checando a limpeza dos quartos, entregando toalhas, sabonetes nos quartos, vendo se todos estavam bem, se os hóspedes precisavam de alguma coisa. Enfim, um dia estava no quinto piso e sempre costumo ajudar a minha antiga equipe, costumava ajudá-los. E uma das moças não estava muito bem naquele dia. Então, ela teria que subir até o quinto piso, onde tem uma salinha que fica os produtos de limpeza. E faltou para ela um produto que ela precisava para limpar os vidros. Então, eu disse para ela, pode ficar aqui que eu subo e pego para você. Pois o quinto piso estava interditado por uma semana, porque íamos receber um pessoal que joga golfe aqui. Então, é um pessoal da alta sociedade americana que ia se hospedar lá. Então, a gente fechou o quinto piso para fazer uma limpeza geral durante aquela semana e deixar preparado para esses hóspedes considerados pelo hotel muito especiais que vinham todos os anos. Enfim, continuando. Eu subi até o quinto piso, era uma pequena sala com uma porta de ferro, abri. E era um dia muito frio e estava nevando. Então, eu abri aquela pequena sala, peguei o produto que eu necessitava, tentando acender a luz. Porém, quando eu abri a porta, clareava um pouco, eu conseguia ver o produto. Mas, como de costume, eu acendi a luz. Para já pegar também uns papéis, porque eu sabia que iam necessitar lá embaixo, papel higiênico, coisas assim. E já levar no carrinho lá para baixo, para não ter que subir novamente, caso eles precisassem. Enfim, tentei acender a luz, a luz começou a piscar e, de repente, acendeu. Meio fraca. Pensei que era mau contato, alguma coisa pela ventania, nevasca. E, bem ao fundo da salinha, como aqui de costume, nesse tipo de salinha, ou em sótãos, ou sempre, ou na última parte, no último piso, sempre tem uma pequena janelinha de vidro pequenininha. Ela é muito bem trancada, porém, nesse momento ela estava aberta e estava muito gelada lá dentro. Eu fui até a janelinha para puxar e girar e trancá-la. Mas, quando eu fui e coloquei minha mão, eu senti o gelo da neve. E não apenas o gelo da neve. Algo que parecia não só aquele gelo da neve, mas algo gelatinoso que tocava na minha mão. Como eu vou explicar? Como uma mão de gelatina. Eu puxei rapidamente a mão, puxando a janela também e trancando. Aquilo me deixou um pouco, vamos dizer, não assustada, mas que estranho. Eu estou acostumada com a neve e a neve não faz sentir esse tipo de coisa gelatinosa de forma alguma. Até porque foi uma mistura do gelo da neve com aquela coisa gelatinosa que não era gelada como a neve. Enfim, parecia querer me puxar e puxei muito rapidamente a janela, a tranquei. Peguei o produto, os papéis, coloquei no carrinho, apaguei a luz, fechei a porta e saí. Quando eu estou saindo dessa porta, tem uma outra porta que é a escada ou eu ando até o final do corredor para pegar o elevador. Eu ia pegar o elevador, óbvio, porque descer até o primeiro piso, eu estava no quinto piso. Mas quando eu olho para frente, que só tem dois vidros, um local no canto desse vidro, que é o aquecimento do corredor, o aquecimento central, eu vejo um senhor parado ao lado do aquecimento, que quando eu subi não vi nada e não poderia estar ali, porque estava vazio o quinto piso. A não ser que fosse um hóspede que tivesse subido para dar um passeio pelos corredores do hotel, o que não era o caso. Esse senhor sorria para mim e me dava uma sensação de paz. Ele vestia um terno azul, que nitidamente não era dessa época, era muito antigo. Um chapéu, uma bengala e algo na mão, pendurado junto com a bengala, como se fosse uma bússola. No momento eu parecia um relógio daqueles antigos, com o cordão, mas eu olhei e parecia uma bússola. Então eu falei para ele, bom dia, tudo bem com o senhor? O senhor precisa de algo? Ele me olhou e sorriu, não, eu só queria ver você. Na hora, por incrível que pareça, todas as experiências sobrenaturais que eu tive, eu senti algo ruim. Eu não senti nada ruim e eu sorri para ele. Eu disse, nos conhecemos? Ele sim, há muito tempo. E eu vim te ver. Você está igualzinha, porém diferente o seu vestimento. Eu olhei, pensei, mas ao mesmo tempo, com um sorriso para ele, disse, muito obrigada. O senhor precisa de algo? Quer alguma ajuda? Aí ele falou, não. Aí eu falei, o senhor está hospedado no hotel? Ele falou, me hospedei aqui muitas e muitas vezes, há muito tempo atrás. E gosto muito desse hotel. E quando vi que você estava trabalhando aqui, vim te ver. Eu disse, ai, que bom. Mas eu sem entender nada, tentando disfarçar e ser simpática, porque até então achava ser um cliente do hotel. Mesmo reparando que aquelas roupas não eram atuais. E sim de pelo menos 200 anos atrás. Eu gosto muito de história e gosto muito de coisas antigas. Então eu sei que aquela roupa ali não era desse tempo. Porém, ele estava muito alinhado. Mesmo com aquela roupa antiga. Ele continuou sorrindo para mim. E por um impulso, novamente, eu perguntei. Eu tenho a sensação de conhecer o senhor. Ele olhou sorrindo. Aquele sorriso era muito familiar. Era como se realmente eu conhecesse ele. Mas não desse plano, porque eu realmente não conhecia aquele senhor. Não lembrava daquele rosto no hotel ou em nenhum local. Eu disse, ai, então falei para ele. É que passa tanta gente aqui. Talvez eu não estou lembrada, mas tenho a sensação de conhecê-lo. Então ele me disse, sim, você me conhece. Mas não é daqui. É de muito tempo atrás. Ele voltou a dizer a mesma coisa. Deu um passo se aproximando. Mesmo assim eu senti medo. Era uma sensação de reencontro, de familiaridade. Algo assim. Ele sorria para mim. Ele era um senhor que deveria ter uns 68, 70 anos bem conservados. Com um sorriso que me passava uma paz. Algo muito bom. E ele sorria enquanto falava comigo. E eu fiquei um pouco paralisada. Não sabia mais o que dizer. Eu disse, então, estou indo levar essas coisas abaixo para minha colega de trabalho. Mas foi um prazer ver o senhor. Se precisar de algo, pode me procurar. Meu nome é tal. Ele disse, eu sei o seu nome. Aí, gente, nesse momento, eu com o mesmo sorriso ainda continuei um pouco mais, não assustada, porém, um pouco mais apreensiva com a situação. Eu sei que ele não me faria mal algum, pois a sensação era de paz e era um senhor. Mas eu estava sozinha. Tem câmeras no hotel que poderiam ser vistas lá embaixo. Mas eu não fiquei com medo. Eu disse, eu vou descer. Ele falou, fica mais um pouco. Ainda não é o momento de você descer. Aí eu falei, o senhor quer conversar? Podemos descer lá embaixo e tomar um café. Aí ele falou, não, eu não tenho tanto tempo assim. Você que precisa ficar aqui mais um pouco. Aí ele chegou próximo de mim, não me tocou e disse, senhorita, foi um prazer revê-la. Estava com imensa saudade. Eu sorri e brinquei com ele. Disse, muito obrigado, cavaleiro. Acenando com a cabeça. Porque pensei que aquilo era uma brincadeira. Pois não se usa mais essas palavras, senhorita e cavaleiro. Mas eu gosto disso. Tanto que vejo muitos filmes de época, adoro essas coisas. Então, achei muito gentil da parte dele. Eu abaixei para pegar o carrinho, que era um pouco mais baixo que eu, e empurrá-lo para ir até o elevador, já levantando a cabeça para dar tchau para ele com um sorriso. E quando eu olho, o homem não está mais lá. Gente, ele não teria tempo de sair por onde ele sairia. Tinha uma porta próxima a ele, porém ele estava próximo ao vidro. Ele teria que andar. Eu ouviria os passos, porque eu abaixei por apenas um segundo a cabeça e ergui. Bom, eu fiquei pensando naquilo, mas continuei andando no corredor do hotel para ir até o final dele, onde ficava o elevador do quinto piso. Enquanto eu estou andando, no meio do quinto piso, uma luz enorme aparece do nada, que meio que cega todo o corredor e tudo mais. Eu parei no meio daquilo, apertava meus olhos e sabia que não era uma luz solar, não era nada, pois quando entra pelos vidros é uma luz normal, ainda mais num dia de nevasca e frio como estava, não tinha nem sol. Aquela luz era diferente, também me transmitia paz. Eu continuei andando no meio da luz, pois não estava sentindo medo. E, de repente, a luz se abriu e eu olhei e já não era o corredor do hotel. Continuava sendo um corredor, porém com muitas pessoas falando, vestida com roupas brancas, como roupas de médicos. E eu olhei para o primeiro quarto e nitidamente a porta estava aberta e era para estar todas as portas fechadas, elas estavam. Pois ainda não tínhamos começado a limpeza daquele andar que íamos fazer no outro dia. Todas as portas estavam abertas, não só aquela. Quando olhei para a frente, mais algumas estavam. Olhei para aquela sala à esquerda e vi vários bebês em berçários, mulheres, os cuidando, amamentando. Olhei para o outro lado, meio assustada, sabendo que eu estava no corredor do meu trabalho do hotel. Olhei assustada. No outro lado, a sala era muito maior do que os quartos eram. Era como se quatro quartos estivessem juntos ao mesmo tempo. Se formava uma sala enorme com vários homens conversando, em um idioma que eu desconhecia. Todos com aquela roupa branca, pessoas muito bonitas e iluminadas. Elas eram diferentes. Conversando com outras pessoas em macas, que também pareciam sorrir, apesar de estarem ali sendo cuidadas. Eu continuei andando, já não tinha o carrinho nas mãos, estava apenas andando, pensando, eu vou chegar até o final do corredor e ver o que tem mais além disso. E fui andando e continuei vendo somente essas coisas. No final, próximo ao elevador, ele não estava mais lá. Tinha uma porta totalmente de madeira diferente, que não existia ali. Eu abri aquela porta, entrei. Era um quarto muito bonito. Antigo. Como se eu estivesse vendo os quadros que tinha nos corredores do hotel. Que tinha quartos que eram do tempo antigo, que foi modificado, que o hotel era muito antigo. Então tinha penteadeiras, coisas antigas, móveis antigos, lindos, rústicos, uma coisa belíssima. Como um sonho, eu entrei empolgada, eu já não estava nem pensando, nossa, eu estou em um outro plano sobrenatural. A única coisa que me veio na cabeça, será que eu morri após ver esse homem e eu estou em um outro plano espiritual? Isso me veio no pensamento. Quando eu entrei naquele quarto, havia uma penteadeira linda com espelho, um banquinho todo estofado. Eu sentei naquele banquinho e fiquei me olhando naquele espelho. A sensação era muito estranha. Era como se eu estivesse em outra época. Eu me via eu mesma com a mesma roupa do dia. E ao lado, na penteadeira, tinha uma escova prateada, muito linda. Eu, como um impulso, eu ficava com os cabelos amarrados no trabalho, eu soltei e algo me fez pentear meus cabelos. Enquanto eu penteava, uma sensação de paz e de saudade de algo que eu não sabia do desconhecido começou a tomar conta de mim. Eu penteando meus cabelos e me olhando naquele espelho. E o meu reflexo era o mesmo. Porém, eu sentia que eu não estava sozinha. Até eu olhei para trás, para os lados. Mas eu sentia que aquele quarto, como se eu já tivesse habitado, como se eu já tivesse vivido algo ali. Eu pentei os cabelos, larguei aquela escova que eu não queria soltar. Eu sentia que era minha. E soltei ela, levantei, toquei na cama, toquei nos móveis. Eu disse, isso não é normal. Eu estou tendo um sonho. Eu pensei na hora. Mas era normal. Eu estava acordada, andando pelo corredor do meu trabalho. Que já era outro lugar. Então, eu continuei e disse, é melhor eu sair daqui. Porque eu posso ficar trancada aqui nesse quarto. Mas a sensação de paz era muito boa. Eu olhei em tudo. E, de repente, quando eu olho para o canto do banheiro, sai um homem. Também vestido com um terno antigo. Porém, não tão antigo quanto o daquele senhor. Mais alinhado com um lenço. Era um terno azul marinho. Era um homem muito bonito. Com os cabelos muito curtos. Bem cortados. Uma barba muito bem feita. Olhos claros. Ele olhou para mim e disse, saudade de você, meu amor. Gente, o que foi aquilo? Aquele homem era lindo. Eu senti uma sensação de amor e paz. E uma vontade de ir até ele tocar como se eu conhecesse ele. Eu fui andando, sem medo de nada. É como se eu esqueci da realidade e tivesse voltado a outro tempo. Eu continuei andando até esse rapaz, que devia ter seus trinta e poucos anos. E ele sorrindo para mim, como se esperasse que eu andasse até ele. Ou abraçasse ou algo assim. Quando eu me aproximei, ele desapareceu. Meu coração acelerou. Eu suspirei. E comecei a chorar no mesmo instante. Pois era outra sensação de reconhecimento como a daquele senhor. E eu queria aquele rapaz. Eu queria ver ele. Eu queria tocar nele. E eu comecei a olhar em todo o redor do quarto. Fechei meus olhos enquanto eu chorava. E quando abri, eu estava no quarto normal do hotel. O quarto normal com os móveis atuais, com tudo. Mas com aquela sensação de desespero, de saudade daquela pessoa. Eu já vivi muitas experiências. Muitas mesmo, sobrenaturais. Essa foi a primeira que não me deixou com medo. Porém, me deixou com vazio dentro do coração. Cadê aquele homem? Eu queria procurá-lo. Eu saí pelo corredor. O corredor já estava normal. Quando eu saí daquela porta, já era o elevador. Como se tudo tivesse mudado. Eu fui para outra dimensão. Ou para o passado. Eu não sei explicar. Até gostaria que se alguém passou por algo parecido. Comentasse, me ajudasse a entender. Porque eu não consigo compreender. Gente, eu garanto que esse relato é totalmente verídico. Eu não estou aqui para brincar com ninguém ou contar um conto. Não. É realmente verídico. Entre muitos que eu passei, por ser muito sensitivo desde a infância. Porém, esse foi totalmente diferente de todos. Então, eu saí. O meu carrinho estava no meio do corredor. Com as coisas, com o produto de limpeza, os papéis. Eu puxei o carrinho, mas eu não conseguia parar de chorar. Fiquei enxugando o meu rosto. Desci para o primeiro andar. Entreguei as coisas para a moça. Ela perguntou o que tinha acontecido. Eu disse que eu só não estava me sentindo bem. Fui até o banheiro, lavei o rosto. E o rosto daquele rapaz não saía de mim. Mas a sensação dentro do meu coração de saudade, de intenso amor, pelaquele homem não passava. Gente, foi um dia difícil de trabalho. Porque eu queria ver mais. Eu subi umas 20 vezes no quinto piso. Abri a janela para ver se tudo recomeçava. Porque eu queria ver ele de novo, falar com ele. Eu fiquei completamente desesperada para ver ele novamente. Abri a janela, toquei, era só neve. Fechei de novo. Andei no quinto piso, para cima e para baixo. Abri as portas dos quartos. Fui ao lado do quarto do elevador, que era no final do corredor. Abri a porta daquele quarto. Porque eu pensei, quando eu cheguei próximo do elevador, o elevador era o quarto. Então, ao lado, poderia ser o quarto que eu teria entrado. Eu não sei. Eu abri, mas todos os quartos estavam iguais. Apesar que ele estava igual, não tinha mais a sensação, não tinha mais o senhor, não tinha mais aquele homem, não tinha mais aquelas pessoas que pareciam médicos, crianças, aquela paz, não tinha mais nada daquilo. Então, eu não sei que experiência foi essa. Eu vou finalizando ela por aqui, contando a vocês, queridos e queridas, que isso não saiu da minha mente até hoje. Confesso que eu fiquei um pouco obcecada procurando no Facebook. Eu não tinha um nome, porém, eu procurava pessoas parecidas com aquele homem. Eu procurei fotos de épocas daquele hotel. Eu revisei os quadros do hotel para ver se achava pessoas parecidas. E eu achei um rapaz muito parecido com ele, porém bem mais jovem, com a família naquele hotel, que eram os primeiros donos do hotel. Só que nessa foto era o mesmo olhar, parecia ser ele, porém, a mesma cor dos olhos, o mesmo perfil, parecia ser ele, porém, uns 15 anos mais jovem. Na minha visão, eu o vi com uns 35, ali ele deveria ter uns 14. Então, eu fiz perguntas no hotel, falaram que eram os primeiros donos, os fundadores do hotel, que foi passando de geração em geração, etc. E eu sempre fiquei olhando aquela foto o resto do tempo que eu trabalhei naquele hotel. Eu sempre procurava que a experiência acontecesse de novo para que eu encontrasse ele. Fiz meditações guiadas, tentei de tudo para ver ele. Pensei até em fazer uma regressão, mas ainda não fui fazer, não tive coragem. Para tentar descobrir o que foi aquilo, quem era o senhor, se eu era mulher, esposa, algo. Mas eu sei que eu era o amor da vida daquele homem, isso eu tenho certeza, e ele da minha. Porque foi a maior sensação de amor que eu senti em toda a minha vida, naquele momento. Deixo o meu relato aqui, agradecendo a todos que ouviram, agradecendo ao canal que proporcionou a oportunidade de estar aqui relatando essa minha história. E agradeço a todos, e peço que se alguém tiver uma ideia do que aconteceu comigo e o que foi isso, que por favor comente, e se gostaram da história também, um grande beijo no coração de vocês, e gratidão a todos que ouviram, e aqui eu termino a minha história. Obrigado.